O ano é 2003. Após três derrotas eleitorais, Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência da República. Enquanto o mundo se despede de nomes como Nina Simone, Sabotage, Jorge Lafon, na TV, o Brasil parava para acompanhar as histórias de diferentes mulheres apaixonadas em mais uma trama de Manuel Carlos. Mas se você ajustasse o receptor da sua televisão e por acaso caísse na MTV Brasil, a chance de ver uma jovem cantora baiana com sua meia arrastão e guitarras altamente ruidosas era grande. Estamos falando de Pitty, artista soteropolitana que rompia com a hegemonia do pop nacional, na época encabeçado por nomes como Sandy Júnior, Vanessa Camargo e Luca, para dar vida ao primeiro trabalho de estúdio da carreira. Admirável Chip Novo, disco que completa 20 anos. Jupe do bairro, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui comigo. E eu quero começar perguntando como que foi seu primeiro contato com o trabalho dessa cantora baiana. Incrível que eu sei que você gosta muito. Ai, sou muito apaixonado, inclusive estava muito empolgada para bater esse papo contigo. Bom, eu lembro que era uma época que o pop brasileiro estava com muita força, principalmente o pop infanto-juvenil, assim, como Kelly Kik, que também sou apaixonada, Luca, que tu disse, KLB. Tinha a formação inédita também, né, do pop brasileiro, como o Rouge, como o Broz. Mas eu sinto que já era anunciada uma fase de muita força para o rock nacional, assim, né? Principalmente com a popularização do hardcore, do emo e várias bandas de gênero que já estavam ocupando as paradas de sucesso, o rádio, o mainstream, né? E eu lembro que eu era uma criança, tinha 10 anos, e vi a Pitty pela primeira vez na MTV, linda, gata, estilosa, e eu só pensava, ai, eu quero ser como ela. E lembro também que, na época, a gente não tinha tanta facilidade para ouvir um álbum completo se a gente não tiver a mídia física, né? Então, eu sou do tempo, apesar de uma pele muito sedosa e ter uma movimentação muito juvenil, fresca, eu sou da época do MP3 Player, que o armazenamento era muito pequeno. Então, você tinha que fazer uma seleção exata do que ia te acompanhar. Não cabia um álbum inteiro, né? Então, eu selecionava algumas músicas e fazia uma rotação. E Pitty tava sempre nesse meu player, admirava o Chip Novo, era o que me acompanhava no colégio e tudo mais. E daí tinha as interferências também dos artistas mais independentes, que eu acabava conhecendo através do trama virtual, que eu acho que tu lembra, né? Tinha algumas músicas disponíveis para download gratuito também no MySpace e tinha o famoso, a famosa pirataria do Limeware, onde a gente conseguia baixar os álbuns completos e tudo mais. E tudo isso usando a Lan House, né? Então, a possibilidade de baixar um cavalo de Troia na máquina era gigante, assim. E esse foi o meu primeiro contato e desde então fui super atravessada e muito apaixonada por esse disco. E desde então acompanho a Pitty. Que em tudo. A minha história é bem parecida, assim, com a sua, mas eu acho que a minha é um pouco com menos contato de internet, porque eu já ouvi, acho que bem na época que ele saiu mesmo, o clipe. Eu lembro que eu tava limpando a casa de tarde e entrou na programação o clipe de máscara. E eu achei, assim, uau, era uma estética pra mim muito norte-americana, uma coisa muito rica, muito foda pra uma artista brasileira que eu nunca tinha visto, assim. Tinha aquela coisa meio escura, aquela película meio universo do Matrix, assim. E a questão daqueles personagens, personagens bizarros, personagens estranhos expostos em tela ali. A letra dela muito poderosa. E aí uma coisa que eu lembro é que eu demorei a ter o CD, eu fui ter o CD só no final do ano, quando eu morava no interior do Paraná, né? Então eu fui só ter eu comprar o CD no final do ano, quando eu viajei pra casa de uma tia em Curitiba. Então eu ouvia as músicas na rádio e eu gravava numa fitinha. E aí eu tentava escrever a letra da música repetindo a fitinha depois. Então, por exemplo, a letra do teto de vidro era uma confusão enorme na minha cabeça, que eu achava, tipo, quem não tem caco de vidro que atire a primeira pedra? O que ela tá falando aqui? Então foi meio que nessa experiência, assim, com ela. Você lembra qual foi a primeira canção, assim, que você chegou a ouvir dela mesmo? Olha, também foi Máscara, né? No lançamento da saudosa MTV. E eu lembro que o clipe me causava muito medo, justamente por essas características e os personagens que tu disse. Eu lembro que tinha uma criança com orelha de Mickey. A mãe que batia no filho. A mãe que batia no filho. Um senhor que ia se despindo e por baixo tava com uma lingerie. Sim. Era uma grande maluquice. E o jogo de cena também… A anjinha do cabelo reverso, assim, que ela revertia o cabelo, que ela baixava, assim, era uma coisa que me dava um arrepio assistir. Nossa, me dava um arrepio. E tinha também as gêmeas, né? Referência a gêmeas do Iluminado. Nossa, era uma experiência que me dava um gelinho, assim, mas me despertava muita curiosidade. Sim, sim, perfeito. E embora parecesse uma novata aos ouvidos sudestinos, a Priscila Novaes Leone, que nasceu em outubro de 1977, estava bem longe de parecer uma iniciante. Desde 1997, a artista vinha se destacando na cena baiana ali, primeiro como baterista do X, grupo de punk e rock que atuou como baterista e que não chegou a gravar nenhum disco, mas que abriu passagem pra que ela integrasse o Encoma, que talvez seja o trabalho mais expressivo dela antes ali de abraçar a identidade de Pete, com quem ela chegou a gravar um disco, que é o Encoma, o Influir. E é muito curioso, assim, que eu sinto que ouvindo esse CD, ele tem vários elementos do que seria Pete posteriormente, mas era só um esboço ainda, né? Não, total, total. É como se estivesse preparando um terreno pro que iria se tornar a Vira Pete, assim, né? Pete que acaba sendo protagonizado pela Priscila, mas que é um grande megazord, assim, né? Tanto com os músicos de uma excelente performance, com quem ela sempre fez questão de trabalhar, assim, e acaba chegando com esse disco, com uma consagração do que ela já vinha apresentando, né? Anteriormente, e que é um deleite, assim, né? Sim. E aí, por conta desse fenômeno na cena baiana, o trabalho acabou atraindo a atenção de um tal de Rafael Ramos, ninguém menos do que Rafael Ramos, que era ex-integrante do Baba Cósmica e um dos nomes por trás do selo Deck Disc. Até aquele momento, ele já havia produzido Matanza Raimundos Inocentes e sendo responsável pela explosão do Los Hermanos, lá em 1999. E o Rafael convidou a Pete pra gravar uma demo no Rio de Janeiro e, satisfeito com esse resultado, ele decidiu investir no que seria o primeiro álbum de estúdio da cantora em carreira solo. E aí, dessa forma, em 2002, a Pete começou as gravações do álbum. Nesse período, a cantora veio morar sozinha em um apartamento alugado pela gravadora no Rio de Janeiro. E apesar do interesse da gravadora em contar com o trabalho de músicos cariocas, a Pete quis prezar justamente pela participação desses instrumentistas baianos, que ela já vinha circulando ali e que já eram conhecidos da cantora por fazer parte dessa cena underground baiana. Então, tinha o Joe no baixo, que trabalhou ali com ela em praticamente todos os primeiros discos ali de uma forma excelente. O Pell Sousa, que também, pra mim, eu acho que é uma das almas desse disco, é o trabalho que ele faz ali na guitarra. Porque é um cara que tinha um ouvido muito atento pro que tava rolando na cena internacional, tipo Queens of Stone Age, mas ao mesmo tempo ele pegava muito das coisas do Faith No More e outras coisas, até do New Metal mesmo, que tava rolando. E o Duda Machado, que era namorado dela na época. E assim, eu sinto que esses três dentro do disco é uma força, assim, muito única, assim, e que dá esse suporte necessário pra voz dela também, né? Total, um grande Megazord mesmo, né? Incrível. Informação incrível, impecável. E apesar de ter sido cogitado dar um nome diferente pra banda, a gravadora insistiu que o disco viesse com o nome artístico dela e eu achei interessantíssimo. Inclusive, tinha muita gente que, na época, achava que Pete era uma cantora internacional por conta desse nome, ninguém levava muito... não fazia sentido ter uma cantora brasileira com esse nome. E aí, em 20 de abril de 2003, a Pete lança seu primeiro single, Máscara, que apesar da objeção da gravadora em lançá-lo como single, a estreia da obra, eles acharam que era pouco comercial, que não ia funcionar. A canção acabou indo pras rádios de São Paulo em janeiro, além de estrear na MTV, e ela foi um sucesso de cara, assim. E eu acho que a coisa mais fascinante desse processo é que se você pegar tudo que tava rolando dessa cena rock da época, era um discurso muito romântico, muito escapista, e eu sinto que a Pete meio que, de um jeito ou de outro, muito particular, puxava pra uma realidade que eu acho que muitas pessoas na época ainda não estavam preparadas pra encarar, no sentido de... ela sempre foi uma porta-voz da comunidade LGBT que é a mais, ela sempre foi uma porta-voz pras mulheres, sobre tratar de feminismo na época, de um jeito muito singular também, e que meio que rompia com esses padrões dessas bandas que eram todas homens brancos, homens héteros cantando sobre amor na época, né? Não, em total, total. E eu lembro que era muito inspirador, assim, até chocante, como ela tava acessando lugares de mídia, assim, e criticando a própria mídia, né? Sim, consumo, né? Aquela mulher que era essa voz, o consumo, então tudo isso, assim, é ser dito por uma mulher, assim, com os acessos que ela tava adquirindo, a trajetória dela, assim, tudo aquilo era de um impacto muito, muito grande, e era justamente isso que tu disse, existia uma hegemonia e um pacto narcísico masculino ali, de homens dando suporte para homens, assim, também, acredito que ela passe por muitos desafios até hoje, porque o rock, ele ainda tem, apesar de muitas pessoas de recortes diferentes, classes sociais diferentes, reivindicam esse lugar no rock, ele ainda tem uma cara masculina, branca, heterossexual, né? Então, é só a gente ver os lines de festivais de rock ainda, e imagino que ela deve ter passado por uma barra muito grande para conseguir ter força, ter paciência, e principalmente acreditar no trabalho dela, no que ela tava propondo a fazer, porque acredito que possa ter sido bem contraditório, assim, né? Por conta das dificuldades. Sim. E aí, assim, só contextualizando, o Pitch é uma cantora baiana, a Bahia sempre foi um cenário que apresentou muitos nomes importantes para o rock nacional, Raul Seixas veio de lá, Caetano Veloso veio de lá, o Gil, que apesar de transitar por entre estilos sempre foi um cara que abraçou o rock de um jeito muito especial, mas na época a visão que a gente tinha da Bahia, principalmente a gente aqui vivendo no sul do país, sul e sudeste, era da Bahia do Axé, né? Tanto que a gente tava ali nesses últimos respiros do que era o Tchan e todos esses movimentos, a Ivete Sangala entrando em carreira solo ali, Daniela Mercury, então você ter uma cantora baiana fazendo rock parecia meio que totalmente distópico e fora dessa ordem que a gente esperava ouvir, né? Total, total. E mesmo assim era uma delícia pra nós, sudeste, nos ouvir um rock cantado por uma mulher com o sotaque da Bahia, né? Era extremamente novo, assim, e eu acho que isso faz parte também dessa, da forma de como estigou a indústria mesmo, né? O mercado da música e que fez a gente ter, virar tanta atenção à Pitch e ao que ela tava propondo, assim, eu acho que acabou sendo um combo fantástico, assim, que claro que só o Nordeste poderia fazer que o Nordeste faz coisas incríveis, né? Eu lembro que até na época, ela surgiu praticamente um ano depois que o primeiro disco da Avril Lavigne saiu, né? E aí eu lembro que a mídia tentava fazer um paralelo entre as duas ali e, gente, a Avril tem coisas muito legais, mas ela é uma cantora muito mais envelopada por uma grande gravadora, assim, e eu sinto que o impacto era completamente diferente e aí me faz pensar o quanto a própria crítica brasileira da época meio que não tava preparado pro trabalho dela, assim, porque essa reflexão do Admirável Chip Novo como uma obra fundamental pro rock brasileiro recém, é muito recente, é uma coisa da gente que viveu lá atrás e que tá reapropriando isso e falando, não, ela é muito foda, sim, foi muito significativo, ela rompeu um monte de padrões ali da época, porque eu lembro que na época, assim, a crítica meio, tá, é um disco bom, mas ficava meio que por isso mesmo, sabe? Não tinha essa percepção de que ela tava criando um caminho que ainda não tava sendo pavimentado naquele momento por outras pessoas, né? Total, eu entendo mesmo e a resposta veio com o passar dos anos, né? Admirável Chip Novo fazendo 20 anos, agora com essa turnê especial lotando os lugares por onde ela passa, eu acho que é uma resposta muito genuína justamente a essas críticas que eu também sentia muito naquela época e eu lembro também que a mídia, né? Alguns que a Pitty ia se renovando a cada disco, né? E fazendo sucesso e levando uma legião de pessoas por todos os lugares onde ela se apresentava, construa a banda, então o tempo inocentou a Admirável Chip Novo, né? Mostrou pra gente ao que ele veio. Perfeito. E com a boa repercussão, então, dessa faixa de abertura que foi Máscara, chega em 7 de maio de 2003, o primeiro álbum da cantora, Admirável Chip Novo e junto com o lançamento veio a própria faixa título do disco, ali transformado em clipe também e aí é uma brincadeira dela com essa questão do Admirável Chip Novo, dessa questão das novas tecnologias, desse universo cultural pós-Matrix, mas também referenciando o Admirável Mundo Novo, né? Do Aldous Huxley e é uma música interessantíssima essa faixa título do disco, porque ela trata dessa questão de consumismo, desse sentimento de, desses verbos do imperativo, desse compre, fale, beba, dessas ações imediatas e eu acho muito curioso como o clipe dessa canção contrasta um pouco dessa questão de algo muito futurístico com uma coisa meio retrô, né? Com aquela roupinha meio jovem guarda, anos 60, eu sou apaixonado por essa música, você embarcou nessa também? Não, total, total. E eu consigo levantar uma semiótica, assim, que é muito massa, de perceber que, na verdade, pra mim, Admirável Chip Novo, ele fala sobre o tempo, mas sem necessariamente estar refém ao tempo, né? E a importância que nós precisamos de estar presentes ao nosso tempo pra, com o perigo de educar, talvez, a direção criativa, o figurino pode ter pensado nesse lugar também, de trazer essas roupas mais visual, mais antigo, assim, pra remeter essa história que já foi contada lá atrás e ter essas interferências do novo. Então, dá pra trazer uma brincadeira, assim, de pensamento de como a gente precisa estar presentes ao nosso tempo sem ser refém, né? Fazer com que o passado seja um canal pra que a gente não se repita, mas, ao mesmo tempo, no presente, possamos evidenciar o que já foi e pensar no presente e no futuro como uma extensão de tudo isso, né? Eu acho legal que você falou disso, assim, porque, olhando pro disco como um todo, são onze composições e ele é muito versátil. Por exemplo, a faixa de abertura Teto de Vido trata da sociedade capitalista e dessa curiosidade que algumas pessoas têm sobre a vida alheia, esse sentimento de hipocrisia de julgar o outro, sendo que a sua vida é tão ou mais podre, talvez, do que aquelas pessoas que você julga. Admirável Chip Novo trata dessa alienação social, Máscara fala sobre autoestima e autoaceitação, Emboscada, I Wanna Be, só de passagem, são sobre esses comportamentos falsos, consumistas e superficiais, O Lobo trata dessa personificação da humanidade, dessas diferentes fases da humanidade, assim. Então, ele é um disco que é muito rico e eu acho que a gente pode chegar aqui pra essas outras faixas. Eu quero te perguntar qual que é a sua canção favorita de Admirável Chip Novo? Olha, que difícil pra mim, que difícil pra mim. Me coloque emboscada, graças a Deus. É, mas com certeza, a minha favorita acaba sendo o Máscara. Tive o prazer imenso de regravar a partir de um projeto que eu participei. Então, com certeza, essa é a minha favorita. Teto de vidro também, porque eu acredito que eu ouvi muito, assim. Então, eu sou, tô muito apegada. Composição, assim, eu acho que... E, nossa, eu, quando eu escuto O Lobo, eu acho que, hoje em dia, eu poderia muito ter escrito essa canção, que eu acho que existem metáforas ali. Nossa, é a tua cara. Que eu trago como referência no meu trabalho. É muito minha cara, não é? Temporal, esse jogo de palavras que ela faz o tempo inteiro, essa coisa meio cíclica ali de voltar pra essa ideia inicial da canção o tempo inteiro. Nossa, é verdade. Não, é muito minha cara e acredito que temporal também. Mas, todo disco, eu costumo dizer que foi o que me alimentou pra eu começar a escrever. Porque eu lembro que, quando eu ouvia, né, de grava o Spinovo, eu sentia sensações. Eu tinha sensações mesmo de imagem, de novos suores a partir da audição que eu falava Porra, eu quero muito fazer isso também, sabe? Mas eu não tinha pretensão ainda de que eu seria a compositora ou cantora. Eu queria conseguir articular tão bem as palavras que eu estava pensando como as que eu estava ouvindo, assim. Então, é difícil numerar quais são minhas faixas favoritas, mas eu acredito que é esse o caminho. Mas sou extremamente apaixonada por todo o disco, obviamente. Perfeito. Eu quero só frisar que, assim, o disco tem cinco singles. E aí, a gente já está falando de um cenário cultural dos anos 2000, onde as pessoas promoviam um ou dois singles e o resto do disco era uma encheção de saco, assim, não servia pra nada. E esse disco, ele abre de cara com quatro músicas que, pra mim, assim, são muito, muito bem estruturadas, muito fortes, muito marcantes e que definem o que é o conceito pitch, assim. Abre com um teto de vidro, aí a gente cai em Admirável Chip Novo, e aí a gente cai em Máscara, e aí a gente cai em Equalize. Então, a gente tem questões políticas, sentimentais, sociais, econômicas, tudo meio que amarrado ali. Eu acho que todas as canções são muito bem desenvolvidas. Eu também não tenho, acho que, uma única favorita, assim. Eu acho que várias das canções desse disco mexem comigo em diferentes momentos. diferentes momentos da minha vida, eu vou ouvir uma música, eu vou ter uma identificação diferente. Mas eu acho que a vulnerabilidade dela em Equalize, a forma como ela trata o amor de uma sensibilidade feminina muito única, assim. É uma coisa que eu lembro da primeira vez que eu assisti o clipe, e eu falava, cara, isso é uma entrada num universo tão particular, assim, que parece que ela tá cantando sobre mim, mas eu sei que é sobre ela, sabe? E aí tem a questão do clipe de ela fazendo xixi no vaso, que era uma coisa que a gente, tipo, essa imagem dessa mulher que faz coisas normais e que não é só uma bonequinha, como os outros clipes da época tratavam, tipo, esse universo Sandy, garotinha princesa, sabe? Ela ia pra uma outra coisa, um outro tipo de vulnerabilidade. E essa letra tem umas coisas, assim, que são... Até parece que você já tinha o meu manual de instruções, porque você decifra o meu sonho, porque você sabe o que eu gosto, e porque quando você me abraça, o mundo gira devagar. Porra, isso é lindo demais, sabe? E eu sinto que... Não, é lindo. E é o disco inteiro, assim, tem várias... Eu acho que a pitch, ela é muito boa em criar esses, às vezes, é um dois ou três versos ali que vem do nada no meio da canção e que dialogam com você de um jeito que você não tava esperando, sabe? Total, total. Tem uma frase que, pra mim, é muito a cerejinha do bolo também, que é... E eu acho que eu gosto mesmo de você. Bem do jeito que você é. Isso me pega, assim, é uma declaração tão honesta que, nossa, me pegou muito. Principalmente que me pegou numa época onde eu tava descobrindo o gênero, descobrindo sexualidade, assim. Então, tudo pra mim era muito contido ainda. Então, eu conseguia enxergar as possibilidades de... É um amor romântico ou não romântico também, através das canções. E eu lembro que eu usei muitas frases em algumas cartinhas das pessoas com quem eu me apaixonava. Usou muito na discussão do MSN também, que eu sei. Nossa, pra chamar atenção, sabe? Entrava e saía pra subir a canelinha. Ainda nessa de frases, eu acho muito importante que, hoje em dia, em 2023, a gente fala muito sobre aceitação, sobre entender corpos estranhos, sobre... O seu trabalho fala muito sobre isso também, o seu primeiro EP. E lá em 2013, ela tava falando, o meu cabelo não é igual, a sua roupa não é igual, o meu tamanho não é igual, o seu caráter não é igual. Não é igual, não é igual, não é igual. Eu acho isso, assim, muito forte. E eu acho que, talvez, na época, a gente, como pessoas LGBT, a gente talvez não desse conta, mas o quão reconfortante é esse tipo de mensagem e o quanto isso vai acolhendo de um jeito? Porque a gente tava num cenário onde, de colírios capricho, de meninas mega magras, bonitinhas, pastificadas, e aqui ela vinha com uma resposta a isso, sabe? E tá tudo bem ser estranho, ser estranho é legal, ser bizarro, sabe? Então, o quanto essas coisas vão formando a cabecinha da gente e a gente nem dá conta, né? Nossa, completamente, completamente. E eu posso dizer, assim, que eu fui muito contemplada, me sinto privilegiada em ter esse disco contemporâneo à minha formação, que foi justamente, eu via como palavras pra mim, né? Que o importante era ser eu, né? Que eu poderia ser estranha, poderia ser bizarra, e que tudo ficaria bem, mas o importante era, de fato, ser eu. E eu fui trazendo e trago isso, tanto pra pessoa física, quanto pra minha pessoa jurídica, as vontades que eu tenho de externar, as dores, as delícias, e de continuar sendo eu, de ser fiel a mim, e essa faixa em específico, ela foi muito importante, justamente pelo fato de que eu tava na minha infância, pré-adolescência, assim, e é uma fase que todo mundo quer se sentir pertencente a algo, ou alguém, né? E essa faixa vem justamente como acalanto, pra você se sentir pertencente, pelo menos a você. Então, foi um abraço, por isso que, inclusive, eu tive muita vontade de fazer uma releitura, mesmo 20 anos depois, porque acaba sendo extremamente atemporal, assim, sobre as características de tudo que pudesse fugir da norma, e que não fosse no palatável social, principalmente nessa época mesmo, onde se falava de Casa Capricho, né? Os Colírios, quem estava em exatidão, assim, na música, na moda. Então, foi um rompimento de muitos padrões, eu tenho certeza, que ajudou muitas, muitas, muitas pessoas a se encontrarem e se permitirem ser quem é a ação. Perfeito. E o disco segue, tem muita música boa, emboscada ali, só de passagem, eu acho que ele encerra de um jeito, assim, fantástico com semana que vem, que ela tem aquela frase, não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar, porque semana que vem, pode nem chegar. E aí, em março de 2003, ela lança oficialmente sua turnê, admirável turnê nova, passando por casas de show por todo o país, chegando a realizar cerca de 20 shows mensais, então, assim, é absurdo, é um volume muito grande de shows, fora que ela virou meio que uma queridinha da MTV do Multishow, ela estava ali praticamente toda semana, e é muito importante que a Pitty sempre trouxe respostas muito sábias pras perguntas que as pessoas levantavam pra ela na época, então ela sempre teve esse domínio muito claro. E no final de 2003, o álbum de estreia de Minerável Chip Novo encerrou o ano como o álbum de rock mais vendido do Brasil. Na época, ele foi consagrado como disco de ouro, vendendo 250 mil cópias. Relembrando, estamos em 2003, em um ano em que a pirataria dominava, então é provável que ela tenha vendido mais umas 250 mil cópias só no Piratex, assim, no camelô, fora cópia digital que depois ia ser popularizado ali nos casar, nos emule da vida, né? Desculpa, Pitty, eu estou compensando tudo agora em streams. Eu baixei, gravei em fitinha, mas eu depois comprei o CD, fiz questão de ter. E aí hoje, oficialmente, ele contabiliza quase 400 mil cópias vendidas. E para encerrar o ano, a Pitty concorreu na nona edição do MTV Music Brasil, na categoria Banda ou Artista Revelação, e escolha da audiência, todas pelo single Máscara, e apesar de ela não ter vencido nenhuma das categorias, a cantora performou a faixa durante a realização da premiação, só que depois ela ia virar meio que a protagonista daquela banda dos sonhos que a MTV montava todo ano, né? Que era Champignon do baixo, o Japinha na bateria, tinha algum guitarrista que era, sei lá, Edgar Escandurra e ela no vocal ali. Então ela meio que viraria uma pessoa, assim, uma presença garantida em todas essas premiações, né? Total. Ai, que época boa, né? Ai, que saudade! Ai, que saudade! Orkut, MSN, Download Pirata, MySpace, Trama Virtual, é, tempo bom. Jupp, eu quero terminar perguntando aqui, 20 anos depois de lançado, você sente que o Admirável Chip Novo, ele ainda continua tão relevante quanto na época que ele foi lançado? E qual que é o impacto dele pra cena brasileira hoje? Olha, eu acho que faz muito sentido e como eu sou fã de carteirinha mesmo, de pegar grade em show, é, e é muito curioso ver como o público, ele foi se renovando também. Tem uma galera muito novinha com a letra na ponta da língua, que chora, que berra, e eu acredito que a, que a emancipação do, do rock nacional, é, pros tempos atuais em si, ele acaba sendo, é, muito, muito diverso, porque é lindo hoje em dia você ir num show da Peach, é, num show da Fresno, enfim, as bandas que, que fizeram, é, que se lançaram, né, nesse, nessa mesma época, hoje encontrar com tantas figuras, é, de cabelo cresco, pessoas trans, é, uma, uma diversidade tão grande de público, isso é muito generoso e isso se dá justamente, é, a obra que, que ela acabou sendo imortalizada e que acaba fazendo tanto sentido hoje em dia, né, eu ouço o Admirável Tipo Novo e, na verdade, eu não acho nem que, que faz sentido ao presente, eu sinto falta de pessoas cantando isso no presente, assim, é, de, porque as coisas, elas, elas, é, eu tenho a sensação que o passado e o presente, eles andam lado a lado e por isso que ao mesmo tempo nós temos tantos avanços políticos e de, de inclusão, de diversidade, porém ao mesmo tempo que nós temos esses avanços, nós temos retrocessos de pessoas pedindo pela ditadura, por exemplo, de, de um consumo desenfreado cada vez mais e, e que acaba fazendo muito sentido que agora, é, você vai entrar nos apps, eu, infelizmente, faço parte desse julgamento que eu vou fazer agora e, às vezes, numa solidão, assim, deitada no computador, você quer fazer, é, deitada na cama, você tem um computador na palma da sua mão onde você pode fazer uma compra em uma, em um clique, né, e aí, às vezes, você nem percebe que você tá comprando, você se arrepende quando chega a fatura e você fala, poxa vida, que coisa que eu fiz aqui, pode estar esse aplicativo aqui pra, pra ver se, se dá uma freada e, ao mesmo tempo, é, que eu sinto que é um, que é muito forte, uma das coisas mais generosas, né, das composições é que não se trata de verdades absolutas, assim, por mais que ele tenha uma força brutal, assim, é muito mais questionador do que trazendo exclamações e te trazer e fazer com que quem tá ouvindo fique constrangido, eu acho que é muito mais uma estiga a fazer pensar do que um constrangimento de, tipo, ah, eu sou, eu sou uma bosta, nossa, eu preciso, eu sou a pior pessoa do mundo e tudo mais, então, eu acho que por isso que a, que, que se, comeback de Admirável Trip Novo e essa comemoração, ela precisa ser realmente celebrada e que possa chegar em cada vez mais pessoas que vai trazer novos vocabulários como trouxe pra mim, como trouxe pra você, novas formas de pensar, enxergar e, principalmente, de criar, como foi pra mim e que minhas obras se dão início de uma forma até involuntária a partir dessas composições sonoridades. Perfeito. Achei muito curioso o que você falou dessa questão do quanto ela não oferece respostas, ela estimula perguntas, ela estimula o pensar, né, eu acho que a própria Teto de Vidro, ela traz aquele trecho cada um em seu casulo, em sua direção, vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações bem certas que a verdade cabe na palma da mão, mas isso não é uma questão de opinião, mas isso não é uma questão de opinião e isso é só uma questão de opinião, o quanto isso já meio que aponta todos esses caminhos e aí esse lance desses 20 anos depois a gente tem vivido uma nostalgia muito grande dos anos 2000, principalmente a gente que tá na casa dos 30 agora e aí eu achei muito curioso que nesse final de semana eu vi um show do NX Zero e o quanto o que move os fãs do NX Zero é de fato uma coisa do sentimento, da nostalgia, de resgatar um período que foi muito bom pra eles e acontece com outras bandas, com CPM 22, com tributos a Charlie Brown Jr e eu sinto que de todos eles a pitch é a que de fato prevalece um discurso muito atento, muito provocador, sabe? É pra além do... ela conseguia pensar pra além do mero do relacionamento, das questões existenciais, ela tem uma coisa que perdura ainda hoje, eu acho que eu consigo ouvir o disco hoje e captar algumas informações que talvez naquela época eu não tivesse ligado e que hoje continuam a tensionar, sabe, discussões, então eu acho que a força desse disco ele não só era relevante naquela época como talvez ele seja mais relevante hoje, sabe? O espaço onde a pitch se inseriu dentro de núcleos marginalizados, eu acho que ela conseguiu plantar algumas sementinhas, algumas inquietações e algumas coisas que hoje floresceram de uma maneira muito mais bonita e muito mais eficiente, sabe? e eu tenho percebido que cada vez mais gente jovem tem ouvido esse disco, é muito curioso porque poderia parecer uma coisa de velho mesmo, de, putz, não dialoga mais comigo, uma coisa do meu pai, uma coisa da minha mãe, mas não, ele continua tão atual hoje, talvez até mais atual hoje do que na época que ele foi lançado, sabe? Então, Admirável Chip Novo, trabalho fantástico, assim, continuo apaixonado ainda hoje aqui por ele. Total, total, e assim, composições não sendo caricatas, se tornando changes em tempos atuais, porra, Pete, eu te adoro e você é foda. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br barra podcast VFSM por apenas 5 reais por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Eu sou o arroba Kleber Fack no Twitter e no Instagram e você também acompanha o meu site musicainstantânea.com.br Jupe, muito, 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 muito obrigado. Eu não poderia gravar esse programa com outra pessoa que não você. Deixa aqui esse espaço para você falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre as suas redes sociais, onde as pessoas te acompanham. Fique à vontade, esse espaço é todo seu. Ah, eu agradeço demais, demais, demais. Vamos falar da comemoração de 40 anos daqui a pouco também, hein? Se tiver uma repescagem, qualquer coisa, estarei aqui. Bom, eu sou a Jupe do Bairro em todas as redes sociais. Se quiserem me acompanhar e ouvir as minhas músicas também estão disponíveis em todas as plataformas de áudio e a gente se esbarra por aí em uma plateia da Pitch com certeza. Perfeito. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau!